Música O nosso empresário de sucesso de hoje mora aqui em Piracicaba. Ele começou a trabalhar muito jovem e hoje ele já possui a sua empresa especializada em esquadrias e já se tornou uma referência aqui na região. Segundo o empresário Maiúson, a sua empresa só conseguiu projeção no mercado devido aos seus profissionais e parceiros. Comecei aos meus 15 anos a interessar pela parte de serralheria. Comecei a fazer cursos a partir de 16, 17, mas já trabalhando no ramo. E me dediquei também a parte de esquadrias de alumínio e vidraçaria. Ele acredita também que para alcançar o sucesso é preciso ter um empreendimento que ofereça diversos serviços e que cumpra o prazo determinado do projeto. Então na parte de ferragem, a gente mexe com estruturas metálicas, portões de ferro, portas, janelas, as esquadrias de alumínio também, porém tem um diferencial por ser o alumínio, janelas integradas, venezianas e também trabalhamos com a parte de vidraçaria, que abrange fachadas de prédio, de hospitais. O engenheiro Leandro aposta na boa relação com o empresário, para que juntos eles consigam atender as obras que a demanda de Piracicaba e região exigem desses profissionais. A nossa parceria já vem ao longo de um tempo, né? A nossa parceria dá certo porque a gente já combina as coisas já em projeto, entendeu? Como vai ser feito, da melhor forma que pode ser feito, para que o nosso cliente final fique satisfeito, tanto com o meu serviço, quanto com o serviço do Maílson. Então, acredito que isso que é a nossa parceria dá tão certo. A gente atende a todas as classes sociais, independente do tamanho do serviço, que seja pequeno ou grande, a gente sempre está à disposição. A gente tem uma grande parceria com engenheiros também, dentro da cidade e fora da cidade também. O foco nosso é sempre cumprir os prazos. Ele afirma também que seu produto exige um acabamento perfeito e que seus clientes são exigentes na qualidade e negociam no preço. Fatores que determinam o sucesso da empresa. Não é fácil alcançar o sucesso, até porque a gente tem que procurar cada vez mais o conhecimento para conseguir entrar no mercado e disputar com outras empresas também de sucesso. O nosso plano futuro é ampliar a empresa, cada vez querer crescer mais para poder contratar, dando oportunidade para outras pessoas, do mesmo jeito que eu tive. E sempre querendo fortalecer mais o nome da empresa para ficar reconhecido nacionalmente. E sempre querendo fortalecer mais o nome da empresa. E sempre querendo fortalecer mais o nome da empresa. Obrigado.